Fala aí pessoal, beleza? E disse aqui novamente, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, o canal tá chegando aí a quase 10 mil inscritos, então eu comendei isso aqui, você já lera no título aí. Então eu vou fazer um unboxing aí do iPad Pro 2017 usado, só pra começar, pra ver se eu vou me adaptar. Então simbora galera, quem quiser assistir aí, então vamos ver aqui ó. Eu tampei aqui né, meu endereço, pra vocês não verem atrás do burguês né, me sequestrar e é isso, simbora. Vamos abrir aqui, bem de boa. E vamos ver o que vai ter aqui dentro hein galera. Tô muito ansioso. Opa, olha aqui. Olha ele aqui. Olha o bravo aqui galera. Aqui tá a capinha, uma case. Aqui tá a case, aqui tá o carregador ó. Carregador normal, padrão. E vamos dar uma olhada nele aqui ó. Vamos ver o bicho brabão. Olha o bravo aqui. 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 Galera, não tá na caixa original, mas o bichão tá aqui. Olha o símbolo da Apple, da caixa da Samsung. E o bichão tá aqui ó. Boniteira. E é isso. Já começa aqui no Olá. Então tá aqui o iPad galera. Agora vamos tentar começar a fazer gravação com eles aí. Vamos ver se eu vou me adaptar, se o Gitz vai saber jogar. E é isso pessoal. Tamo junto. Abraço do burguês. E é nóis. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.